Vamos desenhar um pavão muito simples e fácil. Vamos começar fazendo uma bolinha pra cabeça e já vamos puxar o corpinho nesse formatinho aqui, como se fosse um formatinho de coxinha, só que ligando com a parte de cima. Vamos puxar os pezinhos também e vou fazer os detalhezinhos de cima do pavão, fazendo três cisquinhos com bolinhas na ponta. E agora, galera, pra fazer os detalhezinhos do rabo do pavão, primeiro eu vou usar um lápis pra servir de base, pra não ficar aquele rabo murcho ou ficar um lado bem pequenininho, outro maior, pra ficar o máximo simétrico que a gente conseguir fazer. Já vou terminar ali de fazer a parte do rabo do pavão e vou fazer os detalhezinhos de dentro, fazendo uma bolinha em cada uma das partes. E agora também vou fazer a parte do rostinho do pavão, um olhinho e um biquinho bem simples. E se você quiser evoluir ainda mais seu desenho, dá uma olhadinha no primeiro comentário que tá fixado, que tem um curso incrível, eu te esperando. O pavão ficou assim, espero que vocês tenham gostado. Comenta pavão pra mim saber que você chegou até aqui e até o próximo vídeo. E agora eu vou fazer a parte do pavão.